Errava, até surgir a palavra certa. Então jogava âncora, escolhia um bar, fazia amigos e dizia o poema. E no porto ficava, até que a palavra já incerta levava-o novamente a errar. E partia a busca de novos versos, palavras aqui, ali, palavras ao léu, resvalavam nas ondas tão longe das praias, distantes do céu, até que no horizonte percebia a linha para a agulha do seu norte, a costura de nova sorte, e assim vivia. A cada partida, logo se perdia no imenso de todas as possibilidades. E errava, até surgir a palavra certa.